Oi gente, hoje eu vou ensinar a vocês como fazer esse chocolate quente aqui, é bem rápido e é bem fácil. Bem, essa é a receita, mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Duas xígras de leite. O que mais? Uma colher de sopa de amido de milho. Uma colher de amido? Não, é do... peraí. É, uma colher de amido, você quer duas. Aí, três colheres de chocolate. Eita, ele tá criatório, não tem força. Não, não tem força nem pra abrir um toddy. É a mão doeu. Quantas colheres? É, três colheres de sopa de chocolate em pó. Credo, vai ficar bom. Dieta zero. Quatro colheres de sopa de açúcar. Nossa, quatro colheres de açúcar é muito. Vamos pôr duas? Vamos, eu acho que precisa de tanto assim também não. Então tá, a gente mudou a receita. Vem de quatro colheres de açúcar e a gente colocou duas. Aí, aqui no fogo, a gente colocou o pau da canela e o líquido que bateu. Pau de canela. É, pau de canela, pau da canela, não sei nem como é que fala isso. Só sei que eu não vou gostar, não gosto de canela. Não sei, ele é lindo, seu celular. Misturem uma panela com a canela e leve ao fogo baixo. Mexendo até ferver. Tira a mão na frente pra poder ver. Tá. Esse é o ponto. Ó. Quando ficar mais duro, tá vendo? Tá vendo? E aí, colocou o quê? Uma caixa de template. Tinha que ficar mais alta pra filmar aqui. Se eu vou abrir assim, aí você vem torcendo assim, né? Sai tudo, né? Pra sair tudo. Pra não ficar nadinho lá dentro. Ó. Tanto tão saindo lá. Ó. Pronto. E pronto, gente. É só isso. Agora é só você misturar, mas tem que misturar bem. E colocar no copo pra você tomar. E pronto. É bem simples e é bem rápido. E como eu falei no começo do vídeo, a receita fala que é 4 de açúcar. Mas a gente colocou só 2 e, gente, ficou muito doce. Então, recomendo vocês tirarem um pouco do açúcar que vai ficar bem do mesmo jeito. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. A receitinha vai estar aqui na descrição do vídeo. E, claro, gente, se você é novo, se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Beijinho. Fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.